Pessoal, começando mais um The Furlan Na Sua Casa e hoje tô aqui na companhia mais que especial da nossa cliente e amiga Elaine e viemos mostrar de pertinho pra vocês a maravilha que ficou esse projeto finalizado, né Elaine? Elaine, é muito importante pra gente da The Furlan vir até aqui a sua casa, colher o seu depoimento, mostrar mais um trabalho concretizado pra que a gente possa utilizar isso como um argumento para futuros clientes. E você hoje, como mais uma cliente satisfeita do Grupo The Furlan, abriu o espaço, abriu essa oportunidade pra gente poder tá mostrando aqui o seu projeto finalizado e eu gostaria que você falasse um pouquinho de como que você chegou até a The Furlan, o que que te levou até a nossa marca? Então, eu fiz muitas pesquisas, eu adquiri meu apartamento na planta, né? E é um sonho desde o início, desde a aquisição, realizando esse sonho. E eu fiz várias pesquisas. Nessas pesquisas, eu achei a The Furlan através da rede social. E fui até a loja, fui super bem atendida, desde o vendedor, a gerente, atendimento nota mil, não tenho o que falar. E você chegou lá, comprou o apartamento na planta, já idealizava cada cantinho, porém cheia de dúvidas? Cheia de dúvidas, não tinha nem ideia de nada, absolutamente nada. Assim, muitas dúvidas e não fazia ideia de como que ia ficar, absolutamente nada. E cheguei lá e o vendedor foi super atencioso, me mostrou cada detalhe. Essa é a importância de uma boa consultoria, né, Helene? Porque a The Furlan, ela vende muito mais que o móvel planejado. Ela vende a consultoria pra que tudo se realize, tudo que você idealizou, seja construído aqui no seu apartamento do jeitinho que você sempre sonhou. E a importância de falar a respeito de consultoria é justamente isso, porque às vezes você sonha, porém você precisa de viabilidade técnica e viabilidade financeira também. E tá aí outra grande sacada da The Furlan, a flexibilidade de pagamento e negociação. Como que foi com você essa parte com a nossa loja? Em relação à facilidade de pagamento, é uma gama e foi exposta pra você a respeito de como você poderia pagar, como viabilizar o seu sonho de ter o móvel The Furlan montado na sua casa? Foi, inclusive eles dão inúmeras opções, né? Eu achei muito bacana, você tem a opção de fazer parcelamento, cartão de crédito, boleto. Foi tudo uma maravilha, eu gostei muito. Tanto é que o pessoal da loja, eles estavam bem ansiosos pra ver aqui o vídeo da Helene, porque a Helene é uma cliente super querida, que firmou uma parceria lá com a gente através de várias outras indicações que vieram também, né? E você fez tudo ali, falando em relação a isso, né? A construção de sonho, pra mostrar que todo mundo pode e que é possível, você fez seu apartamento, comprou lá na planta, então você não tinha um apartamento ainda. E desde o começo você foi pesquisando a The Furlan e você foi fechando ambientes por ambientes. Até você ter tudo aqui da sua casa, eu achei isso muito bacana. E é legal a gente demonstrar isso também, né, Helene? E que você sonhou e que você foi realizando pouco a pouco, mas você conseguiu fazer tudo com a The Furlan do jeitinho que você sempre sonhou. Foi isso mesmo. E Helene, passou essa parte ali do sonhar, do fazer, chegou a hora de concretizar, que é onde o pessoal fala muito a respeito de pós-venda, a respeito de atendimento, que no mercado é bastante comum encontrar algumas queixas, algumas reclamações a respeito desse fator. E que a The Furlan, ela julga crucial pra que tudo isso aqui torne-se uma realidade, né? Helene, uma parte do sonho concretizada, projeto feito, negociação bem feita, melhor preço do mercado, chegou a hora de fazer acontecer. Entregue montagem com o grupo The Furlan. Como que funcionou em relação a prazos, em relação àquela programação pra não tirar você tanto da sua rotina e você ver aqui os móveis tudo montadinho no seu apartamento? Olha, superou as minhas expectativas. Porque assim, eles passam um prazo que é normal e assim, aconteceu tudo antes. Primeiro que o atendimento com o pessoal da área técnica pra ajustar alguns detalhes foi excelente, tanto por telefone, tanto por WhatsApp. Eles vão tirando as dúvidas e foi ótimo, foi excelente. Aí o prazo superou as minhas expectativas. Surpresa boa. Entregaram e montaram antes do previsto. É, fiquei muito feliz, inclusive. Ah, que bacana, né? Naquela ansiedade de mudar, de ver tudo prontinho. Saí do aluguel e vim pro seu cantinho finalmente, né, Helene? Fui, fui realizado, literalmente. E aí montou, viu tudo. Quando você chegou aqui, viu tudo materializado? Foi aquela surpresa, aquele baque de falar, nossa, eu consegui. Foi. E conseguiu pelo trabalho, pela dedicação e pelo respeito aos clientes do grupo The Furlan. Sim. E é isso aí, pessoal. Estamos aqui mostrando, né, o depoimento da nossa cliente Helene, que só tem elogios a tecer aí pra toda a gama de atendimento. Desde a nossa área comercial até a nossa área de pós-venda. Pessoal da parte técnica que se preocupa com cada detalhezinho pra que o seu sonho possa acontecer sem preocupações aí no meio do caminho, né? Então indica The Furlan pros seus amigos, pro seu meio de convívio. Super indico, super recomendo. Já tenho feito indicações, inclusive. Em caráter de agradecimento, o grupo The Furlan preparou uma lembrancinha pra você. E desejar aí muitas felicidades no Novo Lar, que aqui seja o palco de muitas conquistas e realizações pra você, tá bom? Muito obrigada. Eu agradeço, em especial, ao pessoal da área comercial, da loja, que me atendeu, assim, excelente. Eu não tenho nem o que falar, porque só tenho a terceira elogios mesmo. Me trataram super bem, me atenderam magnificamente bem. O meu projeto, eles montaram, assim, do início. Eu não tinha nenhuma ideia de absolutamente nada. Montaram do início ao fim, do jeitinho que eu sonhei. Ficou perfeito e eu só tenho a agradecer. Vem pra The Furlan! Ficou perfeito e eu só tenho a agradecer.